Ai, ai que beleza, nada melhor do que ver um filmezinho. É ele que tá vindo? É ele, já peguei ele, viu? Tchau, Araújo! Vai com Deus, Araújo! Ô Claudinho, tem um filme bom pra me indicar aí não? Eu vi um filme muito legal, Tietchan, um filme muito bom, se você ver você vai gostar. Ah, maneiro, e o filme é de que? Drama, ficção científica, ação? Já viu meu caminhão ali? Ali, ali, deixa eu ver o que tá passando ali! Araújo! Vai com Deus, Araújo, vai com Deus! Tchau, Araújo! Ô, como é que você sabe se tem algum Araújo lá no avião? Um e? Quem viaja pelo mar não é Marujo? Então, quem viaja pelo ar é Araújo. Aqui, mas vem falar do filme, o filme é maneiro mesmo? Ô Tietchan, o filme é muito legal, é muito maneiro mesmo. Conta a história de um cara que tinha uma mulher que tinha um filho. Aí, a mulher dele é assassinada por um assassino muito violento, um assassino sanguinhado. Aí, nessa história toda aí, o filho dele acaba que fica todo machucado, coitadinho, fica com muita dor dele. Aí, numa reviravota muito doida, o filho é sequestrado. Aí, o pai fica doido, né? O pai fica muito doido e sai à procura do filho dele, igual um louco, daquela coisa desempregada. Acabei de reconhecer... Acabei de reconhecer uma mulher. A mulher ajuda ele a procurar o filho dele. Só que essa mulher, ela tem problema mental. Caraca, o filme é top mesmo, é? Como é que é o nome do filme? É Procurando um Nemo. Muito bom.